É, meu Deus, é, é, me fazem isso. Nos dizer sobre a sua visita à Cidade da Beira e este ambiente que se vive aqui. Bem, primeiro queria dizer que essas visitas que eu estou a fazer, que iniciaram em Nampula, o objetivo não era fazer nenhuma marcha, nenhuma manifestação. O objetivo destas visitas, incluindo esta, é pura e simplesmente reunir com a delegação política da Cade Podemos, como estamos em parceria, para duas coisas fundamentais. A primeira era, digamos assim, reanimar as nossas delegações em função dos resultados eleitorais que estão a ser anunciados, tanto por apuramento intermédio, assim como por apuramento provincial, que indiciam uma situação de adulteração dos resultados originais. Então, tinha que reanimar as nossas delegações, os delegados de candidatura, e também prepararmos para a apresentação dos protestos, os contra-protestos e o recurso que vai seguir para o Conselho Constitucional. Como sabe, teremos que juntar editais das 25 mil mesas que é para remeter para o Conselho Constitucional. Então, esta visita era justamente para esta questão organizacional, esta questão motivacional das nossas delegações. Logicamente, que a Nampula, o que aconteceu, no trajeto do aeroporto até a delegação, as pessoas foram se juntando, não estava planificada nenhuma margem, as pessoas, a população, foram se juntando para saudar para ir fora e foi criando aquele aglomerado. Aqui na Beira, vinhamos fazer a mesma coisa. Portanto, esta é a nossa delegação política provincial. Então, estava aqui reunido com a comissão política, justamente para estes assuntos que eu aqui estava falando. E essa reunião já aconteceu. E, portanto, quando cheguei no aeroporto, o comandante provincial da polícia veio ter comigo para dizer que aqui na Beira eu não haveria de fazer nenhuma marcha, que na Beira eu não haveria de fazer nenhuma manifestação, que aqui na Beira eu não haveria de fazer nenhuma declaração daquilo que eu pretendia fazer como declaração. Então, perguntei a ele onde é que ele foi buscar essas teses todas, ele não conseguia me dizer. Eu disse, bom, o senhor é a polícia, há uma regra básica no sistema de justiça, é que todo tipo de afirmação que se faz tem que ter uma fundamentação legal. Então, o senhor fundamenta legalmente o que está por detrás de dizer. Mas notamos um despreparo total do próprio comandante, que é uma coisa triste, porque ele é a figura mais categorizada na província, que tem que servir como exemplo, tanto para nós como cidadãos, como para os seus colegas, que a sua atuação é baseada na Constituição e na lei. Então, ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu comprovar com base na lei e na Constituição que o que ele estava a dizer tinha algum sustento legal. Portanto, é muito triste, é muito lamentável. E eu disse a ele, eu hoje não venho para fazer nenhuma marcha, eu venho para, pura e simplesmente, ter uma reunião com a minha comissão política. Portanto, são mais ou menos 17 pessoas. Portanto, não faz sentido, é totalmente absurdo o que eles estão aqui a fazer, movimentar todas as unidades policiais da cidade, todas as esquadras, todo o equipamento. Temos aqui a Polícia Marinha, temos aqui a Polícia da Ordem, temos aqui a UIR, temos aqui a Polícia Canina, e temos outras unidades da Polícia como o Cernico, como o SISI, como o DIO. Portanto, cerca de 8 unidades da Polícia, pura e simplesmente, por causa do indivíduo que chegou numa cidade. Portanto, é totalmente ridículo, é absurdo. Numa altura em que a cidade da Beira, como vocês sabem, está assolada com um elevado índice de crimes de raptos, de sequestros, de violação de mulheres, de tráfico de órgãos, de prostituição infantil, de tráfico de seres humanos também, para várias finalidades obscuras. E até sabes que na cidade da Beira houve, durante um tempo, alguns crimes que eram muito semelhantes, pelo modo dos operandos, com o terrorismo de estar em Campo Delgado. Portanto, até há quem indiciava que havia um balão de oxigênio dos insurgentes de darem uma pequena entrada para o sofá. Portanto, temos todo este conjunto de crimes que precisam dessas unidades especializadas da polícia variadas, para mobilizarem os seus recursos financeiros, os seus meios circulantes, os seus recursos humanos, que é justamente para fazer face e garantir a tranquilidade das pessoas. Aí nunca há meios, nunca há combustível, nunca há homens, os polícias estão desmotivados, não têm salários, não têm subsídios, a polícia nunca está capacitada, não consegue responder, mas hoje conseguiu mover todo o contingente policial de uma província porque pura e simplesmente chegou o venanço. Agora, a única coisa que eu quero dizer, e eu já disse ao próprio comandante provincial, e volto aqui a dizer a todas as câmaras da televisão, nós reafirmamos aqui, de pés juntos e firme, que a declaração que nós fizemos, que na segunda-feira está declarada uma greve nacional e geral, nós não vamos arredar o pé desse ponto e vamos reafirmar com todas as letras de pulmões cheios, firme e convicto. Segunda-feira, todo o país deve estar em sintonia para protestarmos, para manifestarmos o nosso desagrado, desalento, decepção em relação à gestão que está sendo feita do processo eleitoral pelos órgãos eleitorais. Mas também não é só isso, é que aproveitamos também essa ocasião na segunda-feira para demonstrar também o nosso repúdio à situação em que o país, de uma forma geral, resvalou com este regime de 50 anos. Qual é que é essa situação? Nós subimos o índice de incidência da pobreza de cerca de 46% para 62%? Significa que Moçambique hoje tem cerca de 25 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Em palavras simples, 25 milhões de miseráveis neste país. Nós temos agora o investimento direto estrangeiro que está mais baixo dos últimos 20 anos. Neste momento, o nosso nível de educação no país é dos piores da África e do mundo. Os serviços de saúde que nós temos já nem são serviços de saúde, são altamente precários que até se confundem com uma casa mortuária. Nós, em termos de investimento em infraestruturas públicas, estradas, pontes e por aí fora, até somos piores que a última classificação que eu vi do Banco Mundial. Só a Zelândia tem melhores infraestruturas públicas do que Moçambique, um país que devia ser um distrito nosso. Portanto, estamos na pior situação nos últimos 20 anos em termos econômicos, em termos sociais e até porque não, até em termos culturais também. Perdeu-se valores por completo. Hoje em dia, este regime promove o maranzismo, este regime que promove o consumo de drogas, consumo de álcool. Hoje, para abrir uma biblioteca, para abrir algum centro de pesquisa, de ensino, é muito difícil. Mas para abrir uma barraca, para vender bebidas espirituosas, como essa selvagem, por aí fora, que estão a destruir a juventude, tem tudo, adegas em todo lugar deste país, prostituição, escondidinhos, tudo espalhado e até com os próprios dirigentes que agora competem, quem tem mais catorzinhas, quem tem menos catorzinhas, quem é mais fogoso nas amantes, quem tem mais viagens para o estrangeiro, para fazer bacanais, para fazer orgias sexuais. Portanto, é este tipo de valores também. Por isso, vou dizer que mesmo em termos culturais, em termos espirituais, em termos morais, em termos éticos, o país bateu no fundo do poço. Está num túnel escuro. Então, é tudo isto que esta greve nacional e geral da segunda-feira vai representar. Quando fala da greve geral, este anúncio acontece em uma altura em que foi intimado pela Procuradoria. Isto, por si só, como é que olha a tendência em consideração que já faz esta... Não, é natural, meu irmão. É natural que assim seja. Alguém disse, meu amigo, que não a Procuradoria é um órgão, e toda a gente sabe disso, isso é trivial, que é o órgão que é o garante da legalidade, é o garante da defesa da nossa Constituição e da lei, é o advogado do Estado. No fundo, é o advogado de todos nós, é o advogado do povo. Então, significa que a Procuradoria, tudo o que a Procuradoria faz, como princípio básico da sua atuação, tem que ter uma fundamentação legal. Se tu olhares para a notificação da Procuradoria, todas as coisas que a Procuradoria diz que é a sua convicção, a Procuradoria não indica qual é que é a base legal para ter tirado aquela conclusão. Por exemplo, quando fala de incitação à violência, não diz qual é que é a norma, qual é o artigo da lei, em concreto, que eu tenha violado e em que circunstância. Logo, a própria Procuradoria fez mais um comunicado que eu posso chamar de um panfleto. Fez mais um comunicado que representa, no fundo, uma espécie de uma sentença, digamos, ilegítima do ponto de vista jurídico, quer dizer que não tem uma fundamentação técnica legal. E é grave porque a Procuradoria é a nossa reserva moral em termos de legalidade, em termos de fundamentação legal. Então, é realmente um documento que eu acho que não espelha. Eu, até em princípio, tinha de perguntar. Como agora há muitos fake news. Há muitas notícias que às vezes vêm em nome de uma instituição quando, na verdade, é uma manipulação, uma coisa falsa. Até cheguei a pensar que um grupo de jovens tivesse levado o logotipo da Procuradoria e tivesse feito um texto. Porque o conteúdo formal, técnico, daquele, não dignifica, não credibiliza a própria Procuradoria. É por isso que, em termos concretos, estou a receber a segunda notificação. Mas, até este momento, nunca fui chamado para uma audição, nunca fui chamado para declarações, nunca fui chamado para nada. Portanto, a própria Procuradoria tem consciência de que o que está sendo colocado nestas notificações não tem, digamos assim, uma consistência que lhe permita agir com convicção de que, de fato, o Venâncio está a cometer todo aquele tipo de ilícitos. Portanto, eles próprios sabem que não corresponde à verdade. É mais um exercício propagandístico em defesa e para a legitimação do partido que, neste momento, toda a gente sabe que manipulou os resultados, que falsificou os resultados e que está, neste momento, a usar a CNE e o STAI, digamos, como os seus apêndices de legitimação de uma fraude grosseira e grandiosa que não tem outra maneira de fazer, se não também usar o sistema de justiça para intimidação. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é uma intimidação. Que é para quê? Para nós não lutarmos pelos nossos direitos, para nós não lutarmos pela reposição da verdade, para nós não lutarmos pela defesa da vontade popular. Portanto, é tudo intimidação. Não tem nenhuma base legal. Não tem nenhum fundamento na lei, o que está sendo feito. E agora, terminou o encontro? O que é que vai ser? Porque na cidade da Beira tem outra agenda? Não, não, não. Na cidade da Beira é exatamente isso. Vir a reanimar o nosso pessoal. Virmos, neste momento, estamos a fazer a nível nacional a agregação dos editais originais. Estamos a tirar cópias, estamos a fazer o scan, partemos o registro também digital de todo o material e estamos enviando pouco a pouco para Maputo para ver se, depois do anúncio dos resultados pela CNR, o anúncio dos resultados nacionais, a gente tenha condições para rapidamente apresentar o recurso ao Conselho Constitucional. Portanto, este é o nosso fundamento, a nossa preocupação, porque isso envolve uma ginástica muito grande, tanto em termos financeiros como em termos organizacionais, como em termos, digamos assim, de capacidade jurídica de fundamentar o recurso, é um exercício gigantesco. Então, é isto que estamos a fazer, portanto, a nível nacional e também, por outro lado, a parte motivacional, motivar as pessoas, motivar os jovens e temos que continuar firmes, temos que continuar a lutar com base em todas as janelas que legalmente existem para o efeito. Uma das janelas é exatamente a manutenção da nossa greve nacional para a segunda-feira, que é um direito básico que todo cidadão tem de aderir a uma greve, seja no setor privado ou no setor público, querendo. Se não quer, não adere, mas querendo aderir. Mas aderir a greve não precisa de autorização de ninguém. É uma greve pacífica. Sim, é uma greve pacífica, não vamos destruir bens públicos nem privados, é uma greve exatamente para a realização da atividade econômica. É só isso, é parar de fazer a sua atividade, mas nada, no setor público e no setor privado. É só isso, é mesmo uma greve, não é uma manifestação pública de ataque a instituições se isso acontecer está fora do padrão daquilo que nós queremos. É apenas paralisação das atividades, apenas isso, não é mais nem menos do que isso. E aproveito agora também os objetivos da televisão para dizer que aquilo que aconteceu em Nampula, sabemos que o comandante, o diretor da ordem em Nampula, veio com mentiras grosseiras, que é uma coisa realmente horripilante. A ideia que eu sempre tive desde criança de polícia é que a polícia é a reserva moral. A polícia era, digamos assim, o espelho, o protótipo da seriedade, da lei, do respeito pela verdade. Então, olhar para um diretor da ordem de uma província, mentir de uma forma tão descarada, tão tranquila, que parece um bandido ali de esquina, de fato, isto choca qualquer um. Portanto, ele chega a dizer que o Venâncio ordenou que os seus seguidores atacassem a polícia. Isto é de uma mentira grosseira, porque, graças a Deus, todas as nossas atividades públicas, nós fazemos os nossos vídeos. Então, tem uma live que filmou todas as etapas. Quem quiser é pegar o vídeo, vai ver claramente. Não existe o único momento que o Venâncio tenha dito aos seguidores que atacem a polícia. Pelo contrário, nós iniciamos a nossa atividade no aeroporto, o diretor da ordem veio falar comigo, o chefe das operações estava ali presente, saímos do aeroporto, foi colocado uma indra na parte frontal da nossa delegação, da nossa caravana, e também na parte posterior, portanto, a última viatura da polícia. Portanto, nós estávamos entre duas viaturas da polícia e andámos 45 minutos em harmonia total com a polícia, cumprimentando as pessoas, saudando toda a gente que estava nos passeios, de forma harmoniosa. Até às vezes, quando mudávamos de rota, parávamos um pouco, avisávamos a polícia, olha, apeteciamos nosso desejo até chegar à delegação, gostávamos de passar desta rua. E eles diziam, não, esta rua sim, esta rua não, e foi assim, durante 45 minutos. Mas quando chegávamos na rotunda, na famosa rotunda dos Correios, ali é que a coisa muda, pura e simplesmente a polícia, sem coordenar com nós, sem falar com nós, começou aos tiros para o ar, começou a disparar indiscriminadamente, os jovens começaram a ficar nervosos com o assunto, houve, de fato, muito nervosismo dos jovens, eu concordo, até os jovens começaram a pegar em pedras, porque estavam, de fato, a não compreender como é que é possível uma polícia que vem conosco, coordenando conosco, harmoniosamente, e, de repente, começa a disparar para as pessoas. Então, houve muito nervosismo. E, como se não bastasse, foram buscar outras unidades da polícia anti-mutim. Portanto, já vieram com um tanque de jato d'água, vieram com gás lacrimogêneo, e começaram também a disparar balas verdadeiras. Neste momento, temos um saldo de três feridos de alguma gravidade. Um jovem que levou em duas pernas balas verdadeiras, um jovem que levou nas costas e um outro que tinha levado no braço. Esse do braço já tem alta, penso que até deu uma entrevista que vocês próprios estiveram lá a presenciar. E temos dois jovens privados, doze jovens privados de liberdade, sem nenhuma razão de ser. Entre os quais, o MC Bandeira de Nakala, que ele vinha de Nakala para se juntar a nós, porque queríamos, dentro da nossa delegação, no meio da nossa reunião, também ter um momento de confraternização. Que haveria ali música, que haveria ali teatro, havia poesia. O MC Bandeira vinha exatamente também para atuar na nossa delegação, e ele é detido com o carro da música, alegando que aquele carro ia fazer distúrbios. Portanto, são coisas impressionantes. Por isso que eu até pedi à própria Procuradora-Geral da República, que é para ela tomar em consideração, que tem doze pessoas detidas ilegalmente, sem nenhum fundamento legal, e nessas circunstâncias estou aqui a contar. Então, como a Procuradoria é o advogado do povo e do Estado, eu acredito que ela vai tomar conta desse assunto, porque é escandaloso, em pleno momento eleitoral, haver um sistema de justiça, em vez de proteger direitos, estar a violar direitos. Ao invés de preservar o cidadão e permitir um campo aberto para que os jovens, os cidadãos, façam o usufruto das suas liberdades, privar essas liberdades sem um fundamento. Quando se priva uma liberdade de alguém, é uma questão excepcional. A regra, num Estado de Direito Democrático, a regra é a liberdade. A regra é a pessoa estar, digamos assim, usufruindo dos seus direitos plenos, que a Constituição diz. Se você limita um direito, se você limita uma liberdade, tem que haver um fundamento legal muito bem, digamos assim, elaborado para justificar a limitação de liberdade. Então, o caso de Nampula não existe. Tem pessoas que estão detidas ilegalmente, que não há nenhum fundamento legal sobre isso. Também aproveitava esta ocasião, que é para esclarecer a questão de Nampula, que realmente é vergonhoso, é triste, um comandante, um diretor da ordem de uma província, mentir de uma maneira tão desbragada, tão primária e tão primitiva como ele o fez. Muito obrigado a todos. Então, assim, nós estivemos também em direto para o nosso canal oficial do Venâncio Mulhane. E vocês estão aí assistindo. Um forte abraço. Um beijo e, como sempre, tchau! Muito obrigado. Obrigado. Um beijo e, como sempre, Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça